Mas aqui é Fortaleza, chega em todos os torneios também Já vamos ficar por aqui, o João Paulo já está entre os três É isso aí pessoal, mais uma grande partida aqui Entre os seis finalistas, o João Paulo já é um dos terceiros Pessoal, na mesa aí, César de Garacuzzi, quando a Troves de Barreiras O vencedor do torneio aqui leva mil reais O vice, seiscentos, e o terceiro colocado, quatrocentos Quer dizer que o João Paulo já garantiu um mínimo quatrocentos reais Barreiras aí pessoal, da Bahia Com muitos representantes, muito taco forte em todo o Brasil Aqui mesmo tem o Neguinho tatuado, que é de barreiras também Tem o Croves aqui, tem outros também Realmente, barreiras levando muito jogador a todo o Brasil Filho, filma um filme do Leveador, já filmei gente Até saiu daqui, já que acabou o jogo do Leveador Salve pra Salto Deixa eu ver, acho que eu estou voltando esses documentários aqui Gente, quem mandou comentário aqui, que tem o mundo aqui Olha pessoal, e quem ainda não se inscreveu no canal do nosso amigo Vagnão Vamos se inscrever, olha só, Vagnão de Araraquara Vamos se inscrever no canal dele aí É um grande parceiro aí, sempre levando os jogos aí do estado de São Paulo Todos os tacos fortes de toda a região Um cara muito parceiro Então, vamos lá pessoal, vamos se inscrever no canal do Vagnão aí Grande parceiro nosso aí E galera, o pessoal aqui, se inscrever no canal do Ney Batista Sinuca MS, agora eu falei certo, agora é Sinuca MS Ney Batista, grande colaborador Luta, tá fazendo todos os eventos pro lado de Mato Grosso, Goiás, Minas, depende do lugar Parte de Minas, né Ney? Muitos locais É isso aí galera, vamos se inscrever aí no nosso canal aí, Sinuca MS Galera, o jogo do Melancia, acho que vai ser o próximo aqui, eles vão jogar tudo nessa mesa aqui Aí era apostado Tudo aqui, tudo aqui, olha Então, mas lá que tava jogando, não é apostado Não é apostado, não é apostado, não é apostado, vai fazer outro jogo Vai lá, quem que é O Baianinho, que é o Baianinho do Ney, tá vendo Mas não sai do final todo, meu irmão Esse, esse, o Leandro, o Leandro, o Leandro, o Leandro, o Leandro O Baianinho se perdeu o torneio aqui, o que é que é que é, então É, mas os caras vão pro jogo do Ney, olha lá Alô galera, do canal nosso amigo Vagnal, aqui é o Ney Batista, do canal Sinuca MS Vamos se inscrever no canal, a gente vai dar uma força Vagnal é um grande parceiro meu aí, um grande amigo, tá certo? Então a gente também tá sempre fazendo grandes eventos em toda a região Vamos se inscrever aí no canal Sinuca MS, tá certo? Quem quiser adquirir alguma camiseira também no canal aí O nosso amigo Felipinho, o Marcos, o que é que a gente tem feito A gente tem as camiseiras no canal Se alguém quiser entrar em contato aí Basta se inscrever, mandar uma mensagem aí E a gente manda a camiseta pro sol, beleza? E é o seguinte pessoal, o Vagnal é um grande parceiro Tá todo mundo aí dando um grande like aí pra ele Um grande, uma grande força, beleza? É isso aí pessoal Pessoal, quem ganhar dessa partida aqui já é automaticamente terceiro lugar Já tem 400 reais no bolso Beleza? Então é o 6 finalista Prova de barreira, um jogador muito forte também aí Muito conhecido em todo o Brasil Mas o nosso amigo ali tá muito firme E tem toda a chance de acabar classificando entre os três Esse bolão é maneiro Ele é maneiro, muito maneiro É pessoal, todo mundo aí reclamando O bolão é muito maneiro Eles estão acostumados a jogar com um bolão um pouco mais pesado Realmente não só o Crovis de barreiras Mas o gradeador, o Eduardo Piramquim Todos jogadores aqui estão reclamando do bolão Mas aí é jeito né pessoal O Crovis tá um pouco fora de foco do jogo já também Errou uma bola, tá um pouco fora Mas ainda pode buscar hein pessoal Olá pessoal, nosso amigo Vagnão tá ali do lado Mas respondendo o comentário do amigo aí Realmente o Bahia Minha sem comentário Muito forte Mas nesse torneio hoje aqui ele está fora tá pessoal Ele já saiu O nosso amigo Melancia de Fernando Tirou o Bahia Minha amiga aqui Foi um grande jogo Um jogo digno de final Mas o Melancia classificou e está entre os três Beleza? O Melancia não tá no jogo amigo O Melancia já passou O Melancia passou pelo Bahia Minha Tá aguardando os vencedores, tá certo? Aqui são seis pessoas aqui pra tirar três Tá certo? Até agora classificado está apenas o gradeador E tem esse jogo aqui Próximo é o Melancia Se o Melancia ganhar pessoal Ele vai estar entre os três finalistas Tá certo? Ele está entre os seis Melancia aqui É, o Melancia vai fazer o próximo jogo Beleza? Mas a gente não sabe ainda Mas saiu algum jogo lá Viu gente? Galera eu acho que eu vou colocar no jogo Eu deixei vocês sozinhos aqui Eu não fui ver o... Sozinho não Eu falei sozinho não Nem é que a gente está batendo papo com vocês aqui Ah tá certo Eu informou nisso É que eu estou acostumado que eu saio Ficar sozinho Desculpa Eu acho que vai ter algum jogo com o Baianinho lá Katrina, Filipinha Algum jogo vai sair lá Vou ver se eu gravo aqui pra vocês Pega só a final Eu já estou fazendo a vida por causa disso Galera pelo menos se eu vendo o TACA Eu não vendo não Não dá tempo não Se eu não criei nem grupo no WhatsApp Porque eu não tenho tempo pra comandar o grupo no WhatsApp Eu participo de 50 grupos no WhatsApp Mas eu não criei o meu Porque eu não vou ter condição não Já pra editar esses vídeos já está uma briga Faz logo tirou o quinto da boca Aqui é É aqui já está acabando a bateria Galera passa aí Deixa seu like Eu vou ver que jogo que sai live Vou lá aqui Tá mais interessante Ai galera Vamos atornar o torneio Aqui Vamos atornar o torneio Voz dentro Como é você vai acontecer? Deixa eu ver aí Vou isso aqui Vamos atornar o torneio Vem! 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 Linda bola de cross aí, pessoal Realmente estava fora de foco Mas conseguiu encontrar o jogo Lembrando, pessoal O ganhador desse jogo aqui estará entre os três finalistas A premiação aqui, pessoal Primeiro lugar é mil reais Segundo lugar é seiscentos reais E o terceiro é quatrocentos reais Torneio de quinta-feira No nosso grande amigo Vinicius Aqui em Iturama, Minas Gerais O que é? O que é? Obrigado. Meu sonho é tomar uma cerveja, velho. E ganha mais um. Você é meu parceiro, você vai pegar três fichas lá, você tem uma? Vai lá, pega lá, pega lá. Fica cerveja. Fica cerveja. É a cerveja mais cara que eu vou tomar em toda a minha vida, mas eu quero ela. Rapaz, mas faz frescura mesmo, menino. O que é isso, meu amigo Crovis? Você não passa uma bola dessa, rapaz? Uma grande negra dessa. O que está acontecendo? O Crovis realmente está em reconhecer, pessoal. Passando cada bola aqui que não é costume dele passar. Olha só, pessoal. Muita diferença. Realmente não está focado no jogo hoje. Lembrando, pessoal, quem passar está entre os três finalistas, beleza? Beleza. Ei, pelacinha vai pro quê? Pelacinha vai pro quê? Verdade? Não, bora. 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 Ah, pessoal. Logo ali na frente, nosso grande amigo do outro canal aí, é o Goianinho da Sinuca. Um grande parceiro também da gente. Quem não se inscreveu lá, pessoal, vamos se inscrever no canal do Goianinho. Beleza? Goianinho da Sinuca. Um grande parceiro da gente aí. Eu sou o Goianinho, viu? Não, bora. 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 Realmente, o Kloves está em reconhecer, pessoal. Está errando muito a tacada. Passou algumas bolas muito fácil. Isso não é jogada dele, pessoal. Hoje ele não está muito pro jogo. Mas já tem uma grande história aí na Sinuca aí. Um cara, um taco muito respeitado. César, César de Veracruz. Goiânia, Goiânia. Ah, de Goiânia. Goiânia, goiânia. Meus amigos, o Kloves está jogando aqui com o César de Veracruz. Ali perto de Goiânia. É um representante do estádio de Goiânia. E aqui estamos na negra, hein, pessoal. O que foi que você ama? Você está doente? Não está bem, né? Uma suquinha, cafezinho. Estou bebendo. Estou bebendo. Estou bebendo também. Estou bebendo também. Até limpar todo o álcool. Pensou que é estranho mesmo. Tem entrada VIP lá na sua boate. Eu vou pegar a galera e vou levar para lá. Você sabe que tem a vida que fazer, velho. Eu vou pegar a galera e vou pegar a galera. E aí sim them a Balic. Abaldade também. Já秒. Tentão seнок Airbnb. E aí sim. Tomei. Põ aí. Erz Carlos vamos. Obrigado. 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 Passou a bola, pessoal. Que bola que ele passou e acabou entregando o jogo para o nosso amigo, o César. César não conseguiu matar a bola pessoal. Que jogo é esse, hein? Haja nervoso? Ricardinho e Alacia Bezaú. Ricardinho e Alacia Bezaú. Ricardinho e Alacia Bezaú. O César agora tem que sair desse prévio e conseguir defender do 15 se ele não conseguir sair. É uma jogada muito complicada. É, ele não colocou Uma jogada muito correta Ele poderia ter dado uma defesa Melhor, mas tentou sair E acabou aí Dando a oportunidade do Cross fechar a partida Passou a bola, hein Passou a bola Mas mesmo assim Ainda continuou defendido Tá os dois ali, você tá chamando Tá os dois ali, ele tá chamando É que ele gosta de falar no microfone Pessoal, a próxima semifinal aqui Entre os seis finalistas Entre Melancia e Ricardinho Ambos de Fernandópolis, São Paulo Classificado já está João Paulo Gradiador, hein pessoal João Paulo Gradiador já é um dos três finalistas E aqui nós estamos numa grande negra Que entra o César e nosso amigo Crovas de Barreiras Que bola é essa, pessoal Olha só Acabou defendendo Boa bola, pessoal Boa bola César tem que acertar essa jogada Muito bem, pessoal Conseguiu colocar a bola dentro da boca Com certeza o Crovas vai tentar uma defesa Eu acredito que ele vai jogar a bola lá pro fundo Porque ele fica defendido, pessoal É, o César saiu aí do jogo Mas acabou pagando o jogo, hein pessoal Crovas aí mais uma vez Com a chance de fechar a partida Está entre os três finalistas Muito, 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 muito mal jogada a bola, pessoal Bateu um palma na boca O Crovas realmente não está focado no jogo hoje Não costuma errar essas bolas, hein pessoal Não costuma É, e o César depois Aí ele é assim É 15x15 no Crovas Não bateu duas diretas Porque andou com o P Bateu três ao zero no Baianino Aí você viu, né Batou três ao 15, ué Até eu pego Aí está indo tudo embora, hein pessoal Chance do César aí fechar É isso aí César está entre os finalistas aí Tchau Tchau